Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vou mostrar pra vocês o que eu achei nas americanas. Antes vou falar com vocês que eu fiz a solicitação galera pro clube de membros aqui do canal, tá bom? Eu ainda não sei se já foi ativado, é só você verificar do lado do inscrever-se vai ter o seja membro, tá bom? Dá uma olhada aí se tiver e se você tiver interesse em participar do clube de membros, só se inscrever aí, beleza? Depois eu vou explicando melhor pra vocês, tá? Mais uma aqui pro vídeo, né? Achei umas miniaturas legais nas americanas. Galera, já fortalece aí, tá? Deixa seu comentário positivo, fideliza no like, isso é muito importante. E se inscreve, né? Beleza? Vamos começar a mostrar aqui uma por uma, ó. Começando aqui já de cara com um casting que eu gosto demais, né? Que é esse Bonnie Shaker, né? Ó, deixa eu dar um zoom aqui. Que é o Bonnie Shaker. Gosto muito desse casting da Hot Wheels. Vamos abrir aqui. Não sei de que lote que é, tá? Mas esse daqui eu não tenho. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Detalhadamente, ó. Olha aí. Aqui tem uma caveira com uma... Como se fossem umas asas, ó. Que legal. Tá vendo aí na lateral, ó. Escrito Bonnie Shaker, né? E uma numeração ali, meia, oito. E tem um grafismo em vermelho também. Com cinza, né? Bem clarinho. Legal, cara. Esse modelo eu gosto demais, né? É um casting aí da Hot Wheels bem bacana, né? Eu sou... Sou muito fã desse estilo Hot Rod, né? Eu acho bem legal. Olha só. A caveirinha. Os escapes laterais. Olha que legal. Aqui os canecos. Então, é um casting que eu acho bem bacana, né? E é isso. Esse aí foi o primeiro do vídeo. Ó. Esse aqui é o teto aberto, né? Tem uns que são teto fechado, tá? Tem muitos Bonnie Shaker na coleção. É um casting maravilhoso aí. Tá? Na minha opinião. Beleza? A outra que eu consegui. Olha só que maravilha. Outro casting que eu acho bem legal, né? Quem conhece meu canal aí, meus vídeos, né? E minha coleção principalmente, Sabe que eu sou apaixonado por picapes, né, galera? Então, essa daqui, ó. Uma dos últimos lançamentos aí, né? 69 Chevy Picape. Então, é a Chevy 69 aí. Olha só. A temática tá até legal essa configuração. Achei bacana. A série é aquela Hot Wheels, né? HW, né? Art Cars, né? São miniaturas estilizadas aí. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Olha aí que bacana. Claro que se trocar essas rodas fica mais bonita, né? Mas eu não vou mexer, não. Olha aí. Um grafismo aí bem louco aí, né? Várias cores aí. Aqui tem o logo da Hot Wheels, ó. Então, isso aqui é uma picapezinha bem legal. É um modelo bem legal. Essa grade dela eu acho bacana, ó. Fechadona aí. Show de bola. Já comenta aí o que você coleciona. Beleza? Sempre é bom participar dos vídeos. E é claro, não esquece de fortalecer aí, deixando aquele joinha pra gente. Outra que eu peguei. Outro casting também que eu coleciono, né? Que eu gosto demais, galera. Que são os Honda Civic, né? Em especial esse Honda Civic hatch, né? Olha só. Bem legal. Então, tá aqui, ó. 99 Honda Civic Type R E-K9, né? É o hatchzinho. Hot Wheels hatch. Ó, tá aqui. Hatchbacks. Então, vamos abrir aqui. Por todas, tá saindo. Olha só. Olha que lindo, cara. Esse, com certeza, vou trocar essas rodas, né? E, olha só. Tá bem detalhado, ó. Lanterninhas traseiras aí, pintadinhas. Olha lá. Tem um símbolozinho da Honda ali, pintado. Type R aqui, ó. E as lanterninhas pintadas. Cara, tá bem legal isso daqui. Interior vermelho, ó. Né? Faróizinhos aí, pintados. Esse, com certeza, vai ganhar uns pneuzinhos de borracha aí, né? Ó, aqui veio falhado, hein? Né? Às vezes, a gente vê a miniatura assim na cartela. Ó, a outra lateral dela veio zoada, ó. Vou ter que achar outro. Olha aí. É uma pena. Tá vendo aqui, galera? Olha, tá bem... Pintura bem ruinzinha. Mas, enquanto a gente não acha outro, a gente fica com esse aqui, ó. Tá vendo? Craquelou a pintura ali, ó. Na verdade, é um excesso de tinta, né? Mas, enfim. A miniatura é sensacional. Bem bonita. Mas eu vou ter que ir atrás de outro depois. Beleza? Vamos pro próximo. Não foi muita coisa, tá, galera? Mas, ó. Consegui esse daqui também. Outro modelo que eu acho bem legal, né? O JDMI clássico. Que é o Sprinter Trueno, né? Toyota AE86 em Sprinter Trueno. Miniatura lindíssima, né? Eu acho bem legal esse daqui também, ó. Olha aí, que louco. Eu tenho alguns. Eu tenho poucos desse aqui. Deve ter uns quatro ou cinco só. Mas eu acho bem legal, ó. Ali tem a PEX, né? A logo da Hot Wheels. O nome Trueno na lateral. Tá bem legal. E a cor, gostei, né? O vermelhão bem louco aí. Esse, possivelmente, também dá pra trocar as rodas. Fica bem legal. Tá uma rodinha mais esportiva, né? Que essa rodinha aqui tá feinha. Mas é um casting muito legal também, ó. Olha a traseirinha bem detalhada. A Hot Wheels, na minha opinião, tá dando uma caprichada nas miniaturas, né? Tem muito tempo aí que vem... Vem muita coisa mais bem elaborada do que anos anteriores, né? Então, isso daqui não poderia faltar, ó. Olha aí que legal. Comenta aí. Você coleciona JDM? Deixa nos comentários. Só faltou detalhar aqui os faróizinhos. Mas isso dá até pra fazer com o pincelzinho e tal. Enfim. Vamos pro último. O último que eu consegui. Como eu falei, não foi... Ó. Não foi muita coisa, mas olha só que belezinha. Chevy Belair Gesser, né, galera? 55 Chevy Belair Gesser. Esse aqui, gosto muito desse modelo, né? Esse daqui saiu aquele verde. E agora saiu o roxo. Mesma temática, né? Com essa 3X5 aqui. Só muda a cor, né? Saiu o verde. Eu também peguei, troquei as rodas e tal. E agora esse daqui. E a gente vai ver agora todos os detalhes. Olha aí. Esse daqui eu achei até mais bonito do que o verde, viu? Pra ser sincero. Gostei mais dessa cor aqui. É um violeta clarinho, né? Só a roda que sempre... Eles botam essa roda feia, cara. Mas olha aí que legal. Gesser é Gesser, né? Eu acho muito louco. E essas miniaturas sempre valorizam. Então, olha só que bacana. Os vidros dela são um tom de rosa aí, né? Teto branco, ó. Um branco fosco, né? A pintura também, tá? Ela é fosca. Olha aí. Pode reparar. E olha. O que eu acho mais legal do Gesser é o motosão e o escapamento saindo embaixo aqui, ó. Olha que agressivo que fica, né? Então, tá aí. Miniatura sensacional. Tá? Videozinho aí pra vocês do que eu consegui esses dias. Então, é isso, galera. Tá? Fideliza no like, no comentário, se inscreve. E é nóis. Até a próxima.